Se tem um jeito de pilotizar Não vai adiantar Comigo não E quando eu quero Eu só sei somar Eu não sei dividir Sua atenção Se você olha Para outro lugar Eu fico verde Fico cabreira E faço tudo Só pra te agradar Porque eu só sei gostar Pra vida inteira Com essa Onde tanto blá 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 Sem essa te explicar Pra que saber Gato escaldado Sabe em um olhar Se o tempo vai mudar Se vai chover Pedindo assim no meu coração Que essa não machuca A minha grama Dou cobertura Pra você ficar E quando precisar Você me chama Vou avisar Vou avisar Te cuida Meu bem Se você late Cuida Meu bem Pra que fugir Sai por aí O que você quiser Comigo você tem Vou avisar Vou avisar Te cuida Meu bem Sem vacilar Te cuida Meu bem Pra que fugir Sai por aí O que você quiser Comigo você tem O que você quiser Enquanto blá 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 Sem essa te explicar Pra que saber Gato escaldado Sabe em um olhar Se o tempo vai mudar Se vai chover Piso macio Piso macio No meu coração Que é pra não machucar A minha grama Dou cobertura Pra você ficar E quando precisar Você me chama Vou avisar Te cuida Meu bem Sem vacilar Te cuida Meu bem Pra que fugir Sair por aí Se o que você quiser Comigo você tem Vou avisar Te cuida Meu bem Se vacilar Te cuida Meu bem Pra que fugir Sair por aí Se o que você quiser Comigo você tem Vou avisar Vou avisar Te cuida Meu bem Se vacilar Te cuida Meu bem Pra que fugir Sair por aí Se o que você quiser Comigo você tem Vou avisar Te cuida Meu bem Se vacilar Te cuida Meu bem Pra que fugir Sair por aí Se o que você quiser Comigo você tem Vou avisar